e o Gilberto pelo convite e parabenizar pelo evento. Então, é isso, essa mesa é composta... Então, vou apresentar brevemente as pessoas, porque... Então, o Aures Nedes vai começar, querido Edi? Isso. O Aures Ned Pires Stephan, o professor Edi, ele é doutor em design pela FAUSP, designer gráfico, ganhador de inúmeros prêmios com o designer gráfico, organizador de vários livros, entre os quais os 10 cases de o design brasileiro, volume 1, 2 e 3, além de inúmeros capítulos publicados, atuando desde a década de 70 como coordenador, consultor, além de professor na área de design em diversas instituições. Edi, se você quiser acrescentar alguma coisa, querido, você fala. Então, eu vou apresentar os outros, tá? Já, certo? E depois já fica na sequência. Bom, Maria Del Valle Ledesma, escritora, especialista em teoria do design e teoria da imagem, professora doutora da carreira de design gráfico da Universidade de Buenos Aires, coautora do livro Desenho e Comunicação Visual, autora do livro Desenho Gráfico ou na Voz Pública, de la Comunicação Visual en la Era del Individualismo, entre outros, e é referência na área de design na América Latina. E é com quem eu tive o prazer de fazer o meu pós-doc lá em Buenos Aires. Estou muito feliz, agradeço muito você estar aqui. A Priscila Lena Farias é professora doutora do PPG Design da FAUSP, designer gráfica, pioneira da tipografia digital do Brasil, pesquisadora, editora, autora e organizadora de vários livros, entre eles, tipografia digital, impacto das novas tecnologias e dez ensaios sobre memória gráfica, referência na área de tipografia e memória gráfica. E, finalmente, eu mesma, Gisela Beluso de Campos, professora doutora do PPG Design da Universidade de Aembi Morumbi, pesquisadora em artes visuais e design gráfico, com ênfase nos diferentes suportes e mídias e no trânsito entre o analógico e o digital, coorganizadora, com muita honra, do livro Novas Fronteiras do Design Gráfico, com Maria Ledesma. Então, vamos começar pelo Edi, certo? Muito obrigado pela gentileza, um grande prazer estar com vocês. O convite foi muito bem recebido, pode ter certeza absoluta. E a gente tentou, digamos, montar, digamos, eu diria assim, que aqui envolve um pouco da minha trajetória profissional, que eu não sou um tipógrafo, veja bem, eu sou uma pessoa ligada ao setor. Tipógrafo, digamos, eu diria que é Priscila, a grande expertise do assunto e outros mais colegas. Então, eu tentei montar, digamos, exatamente com esse título, de um olhar sobre a tipografia, né? Na verdade, essa que é a nossa intenção. Queria só movimentar aqui o... Para montar aqui. Opa! Eu tenho só. É, tá. Priscila, tá aí já? Cadê? Oi, Priscila. Sim, tá todo mundo. Eu não tô visualizando, mas acho que até porque ele tá mexendo, né? Exatamente, tô tentando aqui encontrar. Tá bom. Minutinho só. Tô tranquilo, tranquilo. Foi agora? Todos estão vendo? Sim, sim. Bom, então, na verdade, a minha pequena contribuição é nesse sentido de um olhar... Na verdade, é isso. É um olhar sobre a contribuição dos estudiosos e pesquisadores da tipografia no Brasil nas últimas décadas. Veja o seguinte. Eu vou contar inicialmente aquela história que, quem sabe, todos já sabem, mas é bom sempre lembrar um pouquinho, décadas de 50, 60, era o período em que eu estava exatamente começando ainda o meu colegial e pensava, às vezes, em alguma coisa de desenho e não se sabia muito bem o que era. Aliás, como grande parte dos jovens daquele período, como nos dias de hoje. E o que nós tínhamos exatamente como referência era isso, aprender desenho publicitário. Esses eram os anúncios que você encontrava nos jornais, nas revistas, ou então apostilas. E esse período da década de 50 era muito intenso também os cursos por correspondência, ou seja, cursos que ensinavam, entre aspas, fazer caricatura, ilustração, e nisso, de uma forma ou de outra, nesse período, desenhava-se letras também. Mas não existia efetivamente um ensino, assim, metodologicamente conceitual sobre tipografia. No fundo, eram técnicas de desenhar letra. E isso era muito evidente também na Escola Pan-Americana de Arte, o marcador de letra, as pessoas que marcavam letra para a publicidade. Então, eu, na verdade, vivi muito esse contexto, quando bastante jovem, quando ainda fazia exatamente o colegial. E, assim, a questão da marcação de letra é, digamos, um ritual bastante intenso. E, até por sinal, no período em que eu fazia a FAAP, eu fui fazer também a Pan-Americana, porque diziam que tinha um desenho publicitário, já que esse período do desenho publicitário tem uma força muito grande. E eu, particularmente, considero que, digamos, é um recorte muito interessante também para futuros pesquisadores. Na verdade, eu vou levantar uma série de dados aqui, que eu acredito que são pontos de partida, para uma série de pesquisas que podem ser desenvolvidas por outros, ou por pessoas que vão fazer mestrados, doutorados e assim sucessivamente. Então, isso era o que nós, de uma forma ou de outra, fazíamos nesse período. E o único livro naquele período, que seria um livro, esse manual de desenho de letras, que, na verdade, seriam técnicas para desenhar letras, exercícios, era a base do livro. E, do outro lado, as referências que você tem, digamos, do que seria um desenho de tipografia nesse período, que aparecia também nesses manuais, nesse material de divulgação dos cursos e da publicidade em geral. E, nesse mesmo período, é evidente que depois, digamos que uma importância muito grande, vai aparecer o gráfico amador exatamente na região nordeste do Brasil, em Recife, por esse grupo de pesquisadores e estudiosos, que tem, entre outros, digamos, o Valuísio Magalhães, que é um das figuras proeminentes. Então, nesse período, exatamente, ao lado desse ensino que acontecia numa capital como São Paulo, diria assim que, quem sabe, por uma questão de renovação, por um outro referencial também, digamos, de um certo modernismo, sem dúvida alguma, o gráfico amador no Recife foi uma grande referência histórica em termos de tipografia e de artes gráficas, por que não? 60, 70. 60, 70, exatamente, é o período em que eu estou exatamente na FAAP. E, aqui entre nós, não só eu, mas também outras pessoas, devem ter sentido isso nesse período. Ou seja, não existia, nas faculdades de desenho industrial, de design gráfico, de comunicação visual, nenhuma disciplina específica de tipografia. Quando muito, algum professor de projeto tocava nesse assunto. Mas, na verdade, nós vivíamos sob um certo guarda-chuva das famosas helvéticas e das universas, que é, digamos, a escola suíça. Então, praticamente, quando eu fazia o curso na FAAP, foi 67 a 70, quando muito, me aproxinei um pouco desse referencial, por professores como o caso do Laonte, do professor Aron Coen, que levavam isso em consideração. As aulas de tipografia desenvolvidas nas oficinas eram, na verdade, aulas mais técnicas em si, do qual uma pessoa de uma importância muito grande, que era o Nikolaevski. Mas não existia, também, nesse momento, um estudo mais profundo sobre tipografia. Mas era um entendimento mecânico de como funcionavam as máquinas e como era o processo de construção desse material. Então, nós passamos por isso. E aí surgiu a grande novidade, que foram as letras transferidas, transferidas, sob impressão aplicada sobre a arte final. E, praticamente, aqui eu tenho, digamos, uma história muito longa. Se eu for contar a quantidade de folhas de letra 7 que eu usei nesse período, em relação a projetos de cartazes, projetos de livros, praticamente é uma tonelada. Eu tinha, praticamente, digamos, um arquivo, um acervo, e, geralmente, faltando determinadas letras, como sempre. Eu, na verdade, nesse período, era um assíduo frequentador da Casa do Artista, e fazíamos muito trabalho no escritório, na escola, usando a letra 7. Isso, na verdade, era um pouco da tipografia da época. Não sei se a Priscila concorda ou não, mas é um referencial muito importante nesse período. Só se falava em letra 7. Traziam, digamos, técnicas de letra 7 inglesa para fazer palestra no Brasil, e isso passava a ser, digamos, o nosso ritual de, entre aspas, entender de tipografia, que não era um entendimento de tipografia, mas um entendimento de uma técnica. E, por sinal, até hoje, eu tenho todos os catálogos da letra 7 que estão intactos, por sua vez. É um documento histórico muito interessante, onde tudo girava em torno da famosa e tradicional letra 7. E tinha que virar letra 8, muitas vezes, no domingo à noite. Você tem que fazer um V e tem que recortar de um S, muitas vezes, para conseguir um V. Quantas e quantas eu não vivia esse processo todo. Ou seja, um pouco do folclore que girava em torno disso. Isso foi um pouco da minha vivência nesse período. E aí surgiu a famosa fotocomposição. E, quando surgiu a fotocomposição, que seria uma composição a frio, nós tínhamos uma quantidade enorme de empresas especializadas nesse setor, que me parece, por sinal, que seria um momento muito interessante se fazer um resgate sobre esses profissionais que atuaram nesse setor. Porque, aquelas que eram de uma maneira ou de outra, eles contribuíram muito em relação à publicidade e trabalhavam nos bastidores em relação a tudo isso. Então, me parece que estudar a fotocomposição e a maneira como essas letras eram, até certo ponto, interpretadas, redesenhadas, muitas dos seus originais, acho que é um ponto de partida muito interessante de fazer um estudo muito grande sobre fotocomposição. Bom, fotocomposição foi outra parte da minha vida, assim com uma intensidade muito grande. Saindo da letra 7, que era alguma coisa extremamente artesanal, para alguma coisa que tinha a fotocomposição. E quantas e quantas vezes não davam os problemas também da fotocomposição vira errada, e volta, e remonta, e monta. Ou seja, um trabalho que hoje praticamente inexiste, mas que nesse período era o grande avanço que nós tínhamos. E daí eu tenho vários catálogos também da forma da fotocomposição, e que algumas empresas, principalmente localizadas ali na Rua Augusta, eu praticamente era um freguês também bastante intenso nesse segmento. Aí me parece que a partir de 80, na verdade, quando se faz pesquisa, faz um estudo como esse, que no fundo é um olhar, na verdade não existe uma profundidade muito grande, as datas são sempre relativas. Existem datas que se aproximam mais ou nem tanto, mas a partir de 80, me parece que começa a ocorrer alguma coisa extremamente interessante nesse contexto todo. E eu me lembro muito bem que, entre outras referências, sem dúvida alguma, através do Estado de São Paulo, mesmo de exposições, começava-se, digamos, um certo mito, que no meu entender, de uma importância muito grande, que era essa tipografia experimental, da qual me parece que, a partir de 80, foi uma grande referência, tendo o Tide e o Maestres sendo, digamos, uma das figuras mais importantes, como artista plástico, como artista ligado, digamos, à colagem, à montagem, e às várias intervenções e especulações que ele fez nesse universo da tipografia. Ou seja, me parece que daí, não que seja, digamos, uma referência maior ou menor, mas alguma coisa que, para mim, particularmente, como profissional, comecei a descobrir alguma coisa diferenciada. Nós estávamos saindo um pouquinho daquele universo da letra 7 e da fotocomposição como algo, até certo ponto, mais técnico, para alguma coisa que trazia, digamos, uma especulação, uma experimentação muito mais rica, ou seja, explorando efetivamente a tipografia. Mas me parece que ainda, digamos, para mim, particularmente, faltavam, digamos, elementos ou fundamentações maiores em relação a isso. Faltava exatamente uma bibliografia ou pesquisadores em relação a esse processo todo. Mas, nesse processo todo, acompanhando, surge, digamos, a figura do Eduardo Bacigalupo, que é esse uruguaio radicado no Brasil, que desenvolve essa identidade visual, exatamente essa identidade visual. Ele fez parte da equipe da SAL e criou essa família tipográfica para a VASP, e, ao mesmo tempo, da questão da própria Bardal. Então, na verdade, é um uruguaio que vem ao Brasil, traz da sua experiência e, na verdade, dá uma grande contribuição. me dá a sensação que é um momento também extremamente importante e histórico, no meu entender, em relação a uma contribuição da criação da tipografia, que, sinceramente, até aquele momento eu desconhecia completamente. Também, ouvir falar que alguém está criando tipos foi uma grande novidade para mim. A grande novidade foi esse contato que eu estabelecia com o Hugo Kovadloff, que era o chefe de departamento da SAL, que era uma divisão da DPZ. Isso, para mim, praticamente, era um momento envolvente. Abrir alguma revista, algum material, falando que alguém estava desenhando uma tipografia era algo muito novo, porque até então o que era? Era a fotocomposição, que eu já tinha as letras definidas. Alguém criar essa tipografia, sinceramente, era muito novo. E, ao mesmo tempo, e nesse período, acabei fazendo muita amizade com a Fernanda Martins, já que o pai dela também era uma referência em termos de design gráfico. E aí surge a questão de outra família tipográfica dessa grau, da qual ela desenvolve, assim como ela desenvolveu também o material da Transbrasil, ou seja, a VASP de um lado e a Transbrasil do outro. Então, um outro momento em que alguém formado no Brasil, no caso, ela se formou aqui na ECA, depois fez estudos na Suíça também, e é interessante, depois ela acaba indo para Belém do Pará. Mas, na verdade, é uma figura que eu fiz um contato muito grande, muito intenso, até certo ponto como algo muito novo para mim, porque isso tudo nunca foi, no meu caso, passado na faculdade. Essa busca que a gente vai ter no dia a dia. Agora, a minha grande referência, digamos, para poder buscar informações, foi o Rubem Fontana, exatamente o argentino, que, digamos, teve uma trajetória muito interessante, exatamente com a criação dessa revista, a revista que surgiu, que surgiu exatamente a TPG, em 87. Essa revista, para mim, digamos, se transforma em uma espécie de Bíblia. Ou seja, pela primeira vez, no decorrer da minha vida, eu me encontrava... A canta bem, em 87, eu me formei em 70. Então, em 87, é o momento em que, digamos, eu começo a fazer uma leitura, uma publicação sul-americana, e Rubem Fontana é a grande referência, digamos, nesse sentido. Ou seja, pela primeira vez, caía na minha mão uma publicação que me dava um embasamento teórico e reflexivo sobre isso. Ela teve uma duração de 20 anos, não digo que eu tenho todas, mas grande parte delas eu tenho, que faz parte do meu pequeno acervo em termos de tipografia. Sem dúvida alguma, um momento muito especial foi a hora que eu comecei a entender a complexidade que envolvia tudo isso. Caminhando nessa trajetória toda, já me parece que a década de 80 é uma década muito importante em que acontece muitas coisas. Começa a ocorrer uma revolução. E, exatamente, o Rodolfo Capeto, esse dicionário do Oais, em 85, ele foi lançado. Ele foi lançado em 2001, mas ele começou em 85. E aí eu fiz contato também com o Rodolfo Capeto, que era um dos dirigentes da ESDE no Rio. Quem sabe ele é um dos primeiros tipógrafos a fazer uma família específica só para o dicionário brasileiro, que, no meu entender, é um dado muito interessante também. Uma publicação que tem uma tipografia específica. Aí a gente começava a entender, digamos, esse universo todo. Se bem que de longe, mas, ao mesmo tempo, era uma caminhada que estava o correto. Bom, a partir desse 80 para 90, começam a surgir figuras que eu considero assim proeminentes, de uma importância muito grande. O Cláudio Ferlauto, do qual eu fui aluno também no próprio curso da Maria Antônia, e sabendo do trabalho que ele desenvolvia, e já começa aqui, no meu entender, entre outros, a formatação de novos livros, novas reflexões, ou seja, efetivamente, o mercado, ou esses estudantes da década de 80 para 90, já começam a ter, digamos, um acervo maior. Isso, para mim, foi de uma importância muito grande em termos de formação. 90. A partir de 90, digamos, aí surge exatamente, digamos, um livro do Guilherme Cunha Lima, exatamente revelando, até certo ponto, aprofundando exatamente esse estudo sobre o gráfico amador lá da década de 50, que é exatamente a tese de doutorado dele na Inglaterra, ou seja, período em que as pessoas saíam do Brasil e iam fazer cursos na Inglaterra, que, na verdade, era um centro bastante avançado nesse sentido. Nada mais, ainda menos, digamos, esse livro também foi um dos primeiros que também adquiri, que era uma referência muito importante. Desconhecia, na verdade, tudo isso, mas, na verdade, essa leitura, essa reflexão abriu novos horizontes também. vejam bem que é muito do meu olhar, é o meu olhar no dia a dia, a minha formação e o meu processo que eu, até certo ponto, fui caminhando. Mas, veja bem, exatamente nesse referencial de 90, começam a surgir coisas mais interessantes. E daí, outra coisa que me chamou muita atenção, que até, por sinal, até hoje eu tenho esse material também no meu acervo, foi esse livro do Vicente Gil, da FAU da USP, como trabalho de doutorado, que foi essa Revolução dos Tipos. Esse livro, nesse momento, foi um grande encantamento pela especulação que ele fazia. É uma quebra de paradigmas que eu diria tem alguma proximidade direta ou indireta com o TIG, mas com uma outra linguagem, uma linguagem própria do Vicente Gil, mas também que envolve todo esse processo de especulações e de estudos. Veja bem, 90, 99, período em que, na verdade, eu tenho a sensação que as pesquisas começam a tomar uma força bem maior. a partir do ano 2000, sem dúvida alguma, você começa a encontrar um universo bem mais amplo nesse processo. E aí vai surgir, digamos, o Tony DeMarco, que já era, digamos, um tipógrafo, desenvolvendo famílias tipográficas, atuando já em jornais e, até certo ponto, com uma linguagem muito pessoal também nesse processo. outra referência que a gente começa a sentir que vai dando sustentação e o sistema todo da tipografia vai ganhando uma força muito grande em São Paulo, no Brasil, é Cláudio Rocha e Tony DeMarco. Cláudio Rocha, naturalmente, uma figura, um estudioso no assunto, e a fundação da Oficina Tipográfica São Paulo, que, particularmente, é uma grande referência do qual eu frequentei algumas vezes e levei vários alunos para conhecerem, digamos, essa referência, ou seja, eu direci um pouco entre o passado e o presente, ou seja, resgate histórico, especulações, estudos, me parece que é muito próprio, digamos, da linha de cônjura do Cláudio Rocha como um pesquisador profundo do setor. Estamos em 90, 2000 já. E, naturalmente, hoje, contando também com o Marcos Mello, que é um grande amigo nosso lá na SPM, ou seja, a Oficina tem dado a sua contribuição, no meu entender, resgatando o passado, mas, ao mesmo tempo, buscando um grau de contemporaneidade, que é uma OUG, acredito que seja um outro momento, uma outra situação. E aí, nós vamos ter, digamos, no ano 2000 também, a questão da tipografia Brasilis, que acaba... Eu tenho, digamos, o material, a primeira edição, essa é o número 2, que envolve exatamente, é interessante, eu tenho, digamos, de um lado, a FAO da USP, com, digamos, alguns trabalhos já relativos àquilo que seria o preâmbulo de pesquisa em doutorado de tipografia, mas a FAAP dando esse grau de contribuição, através, naturalmente, da Cecília Consolo, que desenvolvia, dentro da faculdade, uma disciplina ligada à tipografia especificamente. E, com isso, na verdade, a FAAP, nesse ano aqui, conseguiu, digamos, apresentar, digamos, alguma coisa especial. Quem sabe, como ela diz, como a curadora diz, no caso era a Cecília, seria a primeira exposição exclusiva de design de tipografias realizada no país. Não posso, digamos, afiançar, isso eu estou refirando exatamente do catálogo da informação que ela coloca. Como sendo uma primeira vez... Oi? Desculpa te interromper, mas você já está há 20 minutos, então eram 15, não é, Suzete? Desculpa, esqueci de avisar. Ai, meu Deus do céu! Eu vou correr bastante, está bom? Isso, dá uma corrida. Henrique Nardi, como uma referência e uma importância muito grande, como tipórico, mas como, digamos, um promotor, Guilherme Cunha Lima, a segunda edição do Gráfico Amador, que foi premiado no Museu da Casa Brasileira, ou seja, que era aquilo que não passou a ser um livro de referência. Não podemos esquecer de Bug, do Leandro Araújo da Costa, da Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, em Caruaru, e uma série de especulações e livros também. Cecília Consolo, digamos, escrevendo sobre tipografia latino-americana, efetivamente, a revista Tipigrafia, ao lado das publicações do Cláudio Rocha, a Solange Continho, Universidade Federal de Pernambuco, o Diatipo, o Encontro Itinerante de Tipografia que surge em São Paulo a partir de reuniões informais de apaixonados pela tipografia, e as várias diatipos que acabaram acontecendo no Brasil inteiro. Hoje em dia é considerado o principal evento de tipografia no Brasil. Tipos latinos, também, que, digamos, passa a ser, digamos, a primeira edição, em 2004, que passa a ser uma referência histórica, no meu entender, um pouco das exposições realizadas, a Andréa Branco, que, digamos, dá uma contribuição muito grande naquilo que seria a caligrafia, e, naturalmente, Priscila como uma referência histórica, sem dúvida alguma, no meu entender, pela produção, pela reflexão, por todo o trabalho que ela desenvolveu, diria-se, desde o seu mestrado, seu doutorado, e hoje na Universidade de São Paulo, que vai frutificar, como já deu o buco, com trabalhos de doutorados também, que dão, sem dúvida alguma, o mestrado, no caso do Luciano Cardinale, que é outra figura também exponencial no setor. Não podemos esquecer de Lucinia Maier, também, com a 2AB, trazendo essas tipografias. Não esquecer também do pessoal do Paraná, que é o falecido Antônio Fontori, o Naotaki Fukushima, também com essa produção, 2004, 2012, e diria-se que 2000 foi, digamos, uma referência extremamente importante. O Christian Cruz, que vai resgatar essas referências da tipografia, digamos, vernacular. Fernanda Martins, que vem de uma formação erudita, que vai encontrar esse referencial no Norte e Nordeste. A Cláudia Filipina Isola, que dá uma grande contribuição também com essa tipografia vernacular, coisa que, para mim, era uma grande novidade também, porque, até certo ponto, falar em tipografia vernacular nas faculdades era alguma coisa muito estranha. O que é isso? A tipografia tem que ser a tradicional, a acadêmica, sem dúvida alguma, é um referencial. Mas essas pessoas trouxeram uma grande contribuição, como é o caso do Emerson Heller, no caso de Minas Gerais. A Marina Chacur, que é uma ex-aluna da FAP, que hoje, digamos, atua na Holanda, com uma grande contribuição também. Fábio Agui, que, digamos, é uma figura muito importante nos dias de hoje. e aqui eu faço, nesse final, algumas considerações gerais que eu... Na verdade, a pequena conclusão que eu tiro... Não digo conclusão, são considerações mesmo sobre esse quadro que eu apresentei. A geração pioneira da tipografia, a partir dos anos 80, são formados em cursos de design, artes visuais e arquitetura. Esse é um perfil muito importante. Podemos observar a forte presença feminina numa área predominantemente masculina até então, o que nos leva a pressupor que, devido à tecnologia digital, isso possibilitou uma aproximação aos meios de produção gráfica. Quando você lê um pouco dessa história da tipografia, sempre a referência é o homem, que, na verdade, era uma oficina de produção e tipografia. Aí vem a pergunta, será que a tipografia digital aproximou o elemento feminino? Porque hoje, fazendo um levantamento histórico, sem dúvida alguma, as mulheres têm uma grande contribuição em termos de reflexão e mesmo no processo de criação. A produção reflexiva, através de dissertações, teses e artigos apresentados em seminários e congressos, cresceram de forma expressiva, devido aos cursos de pós-graduação a partir dos anos de 1980. Me dá a sensação, uma primeira observação que eu faria nesse sentido. Será que, na verdade, entre outros fatores, os cursos de pós-graduação não propiciaram ou deram, digamos, margem a isso frente a essas pessoas pioneiras e estudiosas no assunto e passaram a ser, até certo ponto, digamos, figuras extraordinárias de uma importância muito grande que eu acho, mais do que nunca, que precisa haver um estudo muito cuidadoso por essas figuras que estão aí dando uma grande contribuição. Falta, quem sabe, preparar algum livro sobre esse tipo de encaminhamento todo. Por outro lado, essa geração pioneira não teve a oportunidade na sua graduação em nível superior de cursar em disciplinas dessa natureza. Esse estudo partiu de uma equilitação individual ou de pequenos grupos através de ações no ambiente universitário e fora dele. É uma constatação que eu fiz também. Grativamente, essas ações foram sendo assumidas pelo ensino superior e, graças a essa geração e de professores pioneiros que possibilitaram que nos dias atuais praticamente todos os cursos de design gráfico apresentem em suas grades curriculares a disciplina de tipografia. Então, a gente tem que ter um respeito muito grande para essas pessoas e, de uma forma ou de outra, elas influenciaram na mudança dos próprios cursos. Hoje, é difícil se encontrar um curso de design gráfico, comunicação visual ou coisa que o valha que não tenha uma disciplina num terceiro ou quarto semestre ou, muitas vezes, como um foco maior e central. Somada a essas ações, não podemos esquecer a contribuição das editoras para o crescimento do número de publicações traduzidas e de autoria de estudiosos brasileiros. Contamos hoje com um número expressivo de livros e artigos no setor. E aí, a gente pode observar de um evento no Agreste, na região do Nordeste, e a quantidade, aqui tem uma fração mínima, da quantidade de livros que você tem nos dias de hoje que, sem dúvida alguma, não era a minha condição de quando eu estudava. Então, eu diria assim, uma pessoa que vai começar a estudar tipografia nos dias de hoje tem um arsenal, se não o ideal, mas um conjunto muito grande. Essa é a minha pequena contribuição nesse nosso encontro, resgatando um pouquinho essa trajetória praticamente de 50, 60 anos, mas principalmente nesses 20 últimos anos, das quais algumas figuras, como o caso da Priscila, são de fundamental importância e que é a questão presente. Ainda assim, um pouco de um olhar, um pouco de uma homenagem, uma reflexão sobre esse processo todo, que eu acho que exigiria, sem dúvida algum trabalho bem mais profundo, não apenas uma apresentação como essa. Obrigado pela gentileza. Desculpe, Gisela. É que a gente se empolga muito. Nossa, eu é que agradeço. Eu vou chamar agora a Maria Ledesma. Vamos fazer assim, fica a Orisned, Maria Ledesma, eu e a Priscila fica por último, porque eu sei que a Priscila... Não, não, Gi, desculpe, eu quero fazer uma sugestão. Desculpe, eu vou fazer agora. Não sei se a Suzete concorda comigo ou não. Para você ficar por último, porque se der tempo, você fala, se não der, você não fala. Está bom? Porque a gente te escuta mais, a gente acho que tem que dar voz aos nossos amigos que vêm... Ah, está bom. É que como eu estava primeiro... Não, é que passou o tempo, é que passou o tempo. Então, a gente foi melhor deixar a Maria Ledesma agora e a Pris, depois, se der tempo, que eu acho que não vai dar, mas a gente te lê depois. Você escreve para a gente tudo o que você quer para a gente ver. Então, eu vou pôr embora, a Ledesma. Está bom. Então, vamos ver a Maria Ledesma. Muito lindas as apresentações. Bem-vinda, Ledesma, também. Muito linda. Bem-vinda, Ledesma. Liga o som. Liga o som. Seu som. Liga o seu som, Maria. Está na... Tem um ícone aqui, um microfonezinho, à esquerda. Passa o mouse em cima da sua tela. Achou? Passa de novo o mouse em cima. Aê! Agora não passa mais. Cada vez que você passa, ele muda. Passa de novo. O mouse em cima do seu microfone. Aí. Agora para. O que você passa? Então, em princípio, o que eu tinha feito era avisar que ia ver lentamente em espanhol. E, em segundo lugar, agradecer muito especialmente a Gisela, a Gisela, a invitação, ao Gilberto também. E dizer que me sinto como entreonrada e assustada por compartilhar a mesa com pessoas com tanta trayectoria no campo da tipografia. Eu também perteneco ao campo da tipografia. E penso em ela desde distintos lugares. E o que vou compartilhar com vocês são justamente algumas das ideias que tenho ao respeito. Eu chamo a minha apresentação A letra em movimento porque eu acho que esta é uma das características fundamentais do cibertexto. Como todos sabemos, as palavras foram pensadas no ocidente como uma união de significante e de significado e, em geral, todo o ocidente tem prestado especial atenção ao significado das palavras. Sempre estamos preocupados por o que querem dizer por se dizemos o que dizem se usamos a palavra justa. E, em realidade, sobre o significante, sobre a forma das palavras, somente se perguntam os psicoanalistas em um campo e os poetas e os tipógrafos. São as únicas pessoas que na história do Occidente han tenido alguma ideia em geral ou alguma volcarse a pensar, a reflexionar e a atuar sobre o corpo, sobre a carne da letra. Sempre estuvimos sumidos nas ideias e pouco e pouco na carne em geral. Mas, houve querem na história do Occidente? Acá estamos vendo unha página do Tristan Shandy de Stern no siglo XVIII, onde já en aquel momento ele se ponía a jugar as palavras deformando-as, indicando-as por líneas ou por rayas según a intensidade, según os vericuetos da história que queria contar. Outro exemplo, também aqui, e depois, já nos finales do siglo XIX, começo do siglo XX. Acho que você tem que mexer o PowerPoint, clicar em cima, não? Não passa? Não sei, vocês estão vendo qual? Agora tendo a Polinair. Sim, tem que clicar, clica no segundo, clica no terceiro, no seu terceiro slide, Maria, em terceiro. para ele, aparece aqui na frente. Acá? Isto é o que estão vendo? Pequeno, pequeno. Esta é a letra de movimento, o primeiro? Está em PDF ou está em... PowerPoint. Então, creo que... Mira, Maria, tem que clicar no lado esquerdo, onde estão estas figuritas pequenitas, porque está estamos vendo solamente este primeiro. Ok. La letra de movimento. Isto. Não, agora saiu. Sim, agora vou de novo. Ah, sim, bem. Sim, agora sim, perfeito. Ah, sim. Está? Sim, está. Está. De isto já falei do significado e o significante. E depois a Tristan Shandy e outro exemplo máis de Tristan Shandy e con isto me vou a passar de los 15 minutos. E agora está mostrando a Poliner, que lo paso rápido porque todos o conhecemos. Este, uma página de Marinetti, também, onde o que me interessa mostrar é como as letras não se quedan quietas apesar de estar quietas dentro do texto. Não, pero toman movimento, toman forma, se mueven e se agitan no texto. Até chegar a producciones como a de Robert Massen que son espectaculares, fantásticas, que han marcado a historia da tipografía e da historia do diseño, particularmente com a adaptación tipográfica da cantante Calva, que é o que estamos vendo. Ah, me quedou uma sem ver, não importa. Acá está. Esta me parece fantástica, Está, as vozes dos personagens adelgazándose, aumentándose, gritando, poniéndose em clima somente com o tamanho, a forma da letra. E depois, depois, também temos chegado a pensar o movimento do letra em questões que têm que ver com posições particulares, dos espectadores. Acá há determinadas letras escritas de uma maneira que só podem lerse, a diapos está ao revés, ou seja, de determinada maneira que só podem lerse quando o espectador está situado em algum lugar especial, no sé porquê, se torne o que se torne em algum lugar que lhes permite mostrar-se em lo que querem dizer. Juegos, em este caso, de anamorfosis, jogos de ponto de vista, em este outro caso, de o hindú que trabalha com as sombras, ou seja, os textos que aparecem ou desaparecem según a sombra da luz, según o jogo de luzes e sombras, e se permite ler ou não ler. A lo largo desde o siglo de antes, pero desde o siglo XVIII até agora, há muitos exemplos que tratam de trabalhar com a letra em movimento, aprovechando já seja o próprio movimento da letra no texto, como aprovechando como exemplos como este, as posições do espectador, as posições das luzes e das sombras. Pero isto quer dizer que para saltar, para poder expresarse a letra en esta potencia que tiene, é necessario que salte sobre os límites de lineales, sobre os límites marcados por o rectángulo occidental que tanta força e tanto peso ha tenido en nossa historia. Sin embargo, sin embargo, recién con a aparición do cibertexto é que se expresa con força a aparición do movimento dentro da letra. Como vocês seguramente todos sabemos, o conceito do cibertexto é um conceito que já tem 30 anos praticamente, desde 1992 ou por ali, e foi pensado precisamente também por um poeta, ou seja, são os poetas os que também trabalham junto com os tipógrafos neste tipo de questões. Más ou menos para a mesma época, Richard Font genera o conceito de gráfica líquida e plantea, eu não sei se vocês lembram quando Font jogava com os fax, o fax, essa tecnologia que já nem recordamos que existe, trabalhava com a história dos faxes invertidos, de tal maneira que mandava um mensagem e recebeu outro com o sentido inverso, Font no momento acuñou o conceito de gráfica líquida que não deu demasiada trascendencia mas o planteou por primeira vez e, e, também, disse uma frase que me resulta impressionante, estamos tocando o coração do lenguagem. Então, na mesma época temos o conceito de cibertexto por um lado e o conceito de gráfica líquida por outro. me parece interessante porque se definimos o cibertexto como a confluência de morfologias, porque o cibertexto conflui a imagem, o texto, o audio, o video, ou seja, que é uma confluência de tipos morfológicos. Por outro lado, o definimos por a hipertextualidade e, em terceiro lugar, por a interactividade, podemos dizer que, me comi este exemplo, que todos conhecemos que é de Levansky, podemos dizer que o cibertexto conformado por isto, por a multimedialidade en tantos múltiplos formatos, por a hipertextualidade en a posibilidade de lenquear a numerosos textos, máis a interactividade en cuanto a navegación particular que pode tener cada uno de os autores, dá, en a suma de todo isto, é igual a gráfica líquida. E a gráfica líquida é a materia contemporánea para o tipógrafo. Ou seja, non pode evadir-se desta ideia de a gráfica líquida e teña que unir-se a esta serie que o liga a todas estas experiencias anteriores en relación con isto. Eu o que eu armado, o que eu armado, o que eu armado, o que eu armado, é unha serie de ejemplos diferentes que apuntan a esta cuestión. Por un lado, ejemplos como estes particulares en los cuales se sale directamente del soporte de la pantalla e o soporte é cualquier cosa, o o cielo. Este éxemplos de todo tipo, ejemplos, perdón, ejemplos comerciales como este, ou ejemplos como este que me parece fascinante, que seguramente o conocen, que éste, ocurre hace dos meses, este código QR que este proyectado en el cielo de Shangai que permitía que los espectadores pudieran jugar el videojuego en esta, conectándose con este con este código QR. Ou estas son cuestiones más, o sea, son últimas, pero que reconocen antecedentes en cuestiones como estas. En los, esto es lo que estamos viendo es la biblioteca de Valer, de Babel, perdón, de Milton Laufer, ¿no? Que es una, Milton Laufer, como ustedes saben, trabaja con la combinación de escritura analógica y escritura algorítmica, de tal manera que los textos nunca son los mismos a pesar de tener a pesar de tener una base en común. O otras experiencias también de Ciro Mucenes que también trabaja con escritura algorítmica permitiendo o sea, ya con la evanescencia del texto en el propio momento en que se ve. Son obviamente trabajos experimentales que ya tienen 10 o 15 años, pero que lo que hacen es, como lo mismo que decía Richard Fong en aquel momento, estar tocando el corazón del lenguaje, estar pensando y llamándonos la atención sobre la letra que sigue siendo la letra y sin embargo es otra cosa que ya no lo es. Por último, no por último, bueno, otro ejemplo de Milton Laufer, de su propia escritura algorítmica y este ejemplo que me parece interesantísimo desde el punto de vista es viejo también, pero me parece interesantísimo por su potencia política, en una exposición de Eugenio Ticelli, el mexicano, que lo que vemos es el artículo 27 de la Constitución mexicana que habla de la soberanía del Estado mexicano tanto sobre el suelo como el subsuelo como sobre el espacio aéreo y lo que sucede, eso dice el artículo 27, y lo que sucede en esta instalación es que cada vez que algo mexicano cotiza en la bolsa de valores de New York, una parte del código del artículo 27 se traduce al inglés. esta posibilidad de metamorfosear la lengua, de metamorfosear la letra, ya no solamente en la letra sino también en las posibilidades lingüísticas, las que estamos totalmente acostumbrados todos los días, nos hemos puesto polilingües rápidamente, pero me parece que marca uno de los del ensanchamiento de los límites de la letra y las posibilidades de ser dicha y de ser escrita. Y por último, en esta misma línea he querido traer también un ejemplo de ustedes, es un ejemplo viejo de Rui Torres, que trabaja con Clarice Lispector, está el poema y escribe un poema Amor a Clarice, que también es un poema que funciona tanto con los aspectos hipermediales, con los aspectos interactivos y con aspectos algorítmicos. Y esto conforma un nuevo texto. Es un nuevo todo textual. Y yendo a, bueno, otro tema que me interesa y que tiene que ver con el rectángulo del que hablaba hace un rato, es la idea del lienzo infinito. O sea, en relación con los límites del texto, los límites del libro, los límites de la pantalla, que finalmente son parecidos a los límites del libro, resultan sumamente estrechos, bueno, la aparición de estos nuevos conceptos que generan otra relación de la letra con el todo textual en el cual está ubicado. Y cuestiones más sencillas, esto es un video, pero no lo voy a pasar, sino que está en automático, es un video que muestra que muestra las posibilidades que tenemos de acercarnos en esta cibertextualidad a la imagen, la letra, el detalle, lo enorme, lo pequeño, y generando otra vez un nuevo pensamiento, una nueva concepción respecto de lo que es el todo textual. Y por último, y por último, no lo voy a ver si lo puedo pasar, pero de todas maneras no importa, no importa, es un video, lo pueden ver en cualquier momento, es una acción combinada del New York Times con Google, que posiblemente conozcan, que consistió en recibir los suscriptores del New York Times, recibieron todos en el 2019, una caja con gafas de realidad aumentada, y con esas gafas pudieron entrar a visitar la revista del New York Times con experiencias en particular tan pensadas sobre vidas de niños refugiados o niños de la Segunda Guerra Mundial. Pero, o sea, el cibertexto, digamos, es esta ruptura absoluta de los modos convencionales, que ya no son tan convencionales, porque estos modos hace tiempo que están con nosotros, pero que todavía no han sido suficientemente textualizados, no han sido suficientemente contextualizados, y no son suficientemente investigados, porque se produce muchísima experimentación y no experimentación, porque esto que hizo el New York Times no forma parte de la experimentación, es una cuestión concreta, pero no hemos generado, me parece a mí, todavía, las categorías para poder acercarnos a pensarlo. Obviamente, las categorías para pensar la cibertextualidad son enormes, porque ubican estos cuatro puntos que he marcado, las confluencias morfológicas, la hipertextualidad, la intertextualidad, pero pensando únicamente en la gráfica líquida, que para mí es el denominador común, y llamo gráfica líquida a la gráfica que no se queda quieta, a la gráfica que se mueve en la pantalla y fuera de la pantalla, saltando por esos límites, en ese sentido, me parece y propongo como tema, hay un beso. con los amigos más innovados, necesitas los herramientas más innovados de historia. Por eso necesitas que necesitan que no se quede en la historia. Es otro ejemplo, precioso, precioso, pero me voy a pasar, me voy a dejar sin pasar, y simplemente lo que... Si quieres pasar, le desman, pase, pase. ¿Paso? Es precioso. Sí, sí. Este es un caso, es una pieza para el abuso, para animar a los chicos a denunciar el abuso infantil. para el abuso infantil. ¡Suscríbete al abuso! ¡Suscríbete al abuso! ¡Suscríbete al abuso! ¡Suscríbete al abuso! Tchau, tchau. 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 do Cabaré de Hipografia, que são ex-alunos da IUAV, da Universidade IUAV de Veneza, que quase todos... Eles têm a sede do Cabaré de Hipografia em Milão. O Tomás do Putti mora em Paris, mas, enfim, todo o maquinário dele está lá em Milão, da Laura do Mauro do Tomás. Bom, Santa Marta é uma parte... Não sei quanto vocês conhecem o Veneza, geralmente quem vem a Veneza acaba vendo mais esse pedaço aqui, a Peça São Marco, Realto e tal. E Santa Marta é a pontinha ali no extremo ocidente, o extremo oeste, sul e oeste da ilha. Na verdade, quem chega de... Chegava, porque agora não dá mais para chegar, com as grandes naves, passa por ali, ou quem vem com um navio grande ainda, é onde tem o porto. Então, é essa pontinha e é um lugar também... Bom, é um lugar muito... Tem várias histórias interessantes, não quero falar demais sobre Santa Marta aqui, senão vou perder o meu horário. Ah, aliás, deixa eu colocar meu tempo aqui, máximo... Ah, deixa eu colocar aqui... 15 minutos. Se vocês já foram por aqui, já visitaram o Carazônico, é um museu que tem aqui também em Veneza, vocês devem talvez ter visto essa tela, que é a Sagra de Santa Marta. Esses são esses barcos aí chegando, porque essa era uma das primeiras regiões a ser habitada de uma maneira constante aqui, dentro da laguna, que forma a Veneza, e era uma praia originalmente. Então, essa era uma festa, essa Sagra de Santa Marta, era uma festa na praia noturna. Então, enfim, Santa Marta aparece em todos os mapas, os mais antigos, e hoje, na verdade, essa aqui é uma foto de satélite, acho que da década de 70, mas ela ainda é parecida com isso. Ela foi, então, para vocês terem uma ideia, foi o único lugar de Veneza que foi bombardeado duas vezes durante a guerra. Vocês não tiveram pena de jogar bombas ali, e só ali, porque não queriam estragar todo o resto, mas, enfim, isso fez com que muitas das edificações que tinham ali fossem destruídas, virou um polo industrial, na verdade, um porto, e por isso ele foi bombardeado na Segunda Guerra, porque era um porto por onde as forças alemãs podiam fugir, e hoje ela é uma zona ocupada pelas universidades. Então, na verdade, sugeriram para mim que o tema do meu workshop fosse Santa Marta, que é essa pontinha aí, então esses são os limites dessa área, porque é uma zona pouco compreendida. Muitos estudantes chegam em Veneza, vêm de trem, vão até o prédio da IUAV, que fica aqui no meio, enfim, tem vários prédios da IUAV, da Cafósperi aqui, e depois vão embora e não olham para o entorno, enfim, não entendem o que tem ali em volta, e a ideia era entender esse lugar e pensar a respeito dele. Então, a ideia era começar com um safari tipográfico, eu tive que estudar um pouco sobre a história de Santa Marta, por isso que eu gosto dessas, tem um monte de histórias interessantes que eu descobri, um pouco para conseguir motivar os alunos a andarem por essas ruas, por esse lugar, fazerem fotografias, e a partir dessas fotografias, então, o que a gente fez foi transformar as letras encontradas em um alfabeto para ser impresso. Então, ele tem um aspecto muito manual, na verdade, analógico, importante, que eu acho que tem muito a ver com esse momento de voltar às relações pessoais aqui. Então, esses são os alunos aí, e aqui dá para ver o Tomaso e o Mauro, a Laura não estava aqui nesse dia. Esse é o percurso que a gente fez, o primeiro percurso, na verdade, a gente começou por aqui, que era onde a gente estava, na universidade, e a gente começou andando aqui por essa margem aqui, até chegar nessa ex-Igreja de Santa Marta, que foi, na verdade, transformada em um armazém, enfim, hoje em dia é um lugar de eventos, enfim, depois a gente deu essa volta, e a ideia não era que... Não é porque nesses pontos, esses pontos que eu marquei, não são exatamente, nem sempre são pontos onde, de fato, tem algo de tipografia que seja marcante, às vezes, alguns safários tipográficos são assim, vamos visitar os grandes exemplos. Não tinha nenhum grande exemplo para visitar ali em Santa Marta, mas tinham lugares interessantes que tinham histórias interessantes. Então, aqui tem algumas imagens que vocês estão vendo de uma prévia aí dessa caminhada que eu fiz meio que sozinha para tentar entender o que tem de peculiar nesse lugar. Então, encontrei... Então, de fato, poucas vezes... Estou destacando aqui uma placa, por exemplo, desse conjunto habitacional, enfim, algumas coisas... Um restaurante... É um lugar onde tem carros, entram carros por causa do porto. Então, na verdade, tem pouca letra, de fato, letra já pronta. E eu sugeri para os alunos, então, que eles procurassem também coisas que poderiam se transformar em letras através do olhar deles. Então, aqui tem um aluno fotografando aqui essa peça de metal, enfim, acho que ele está vendo alguma letra aqui, que eu não sei qual é. Aqui a gente estava vendo umas letras E, aqui uma letra A, enfim. Então, e aí eles fotografaram. Eu pedi depois, então, para a gente... Foi um workshop de uma semana, então, de segunda a sexta. E no primeiro dia a gente já começou a montar essa base de dados no Notion, onde eles foram colocando, então, destacando dessas fotografias, onde é que estavam as letras e dizendo que letra que é essa. Então, aqui eles tinham que tomar uma decisão sobre que letra era... Bom, algumas eram obras, né, que esse N e o M eram o M e N, mas o que era isso aqui exatamente? É uma letra A. Então, eles tinham que dizer, colocar aqui e refletir a partir disso que eles levantaram. Então, eram 16 alunos, 4 grupos, e aí eles, cada um desses 4 grupos, escolheu as 12 imagens mais significativas, e a gente pediu para eles escolherem aquelas que eram específicas de Santa Marta, que revelavam uma identidade desse lugar e não uma identidade geral de Veneza. Então, como vocês estão vendo aqui, provavelmente não tem nada que lembre a Veneza turística, meio museificada dos turistas de um dia ali. Enfim, então, é uma coisa bem diferente, né? E aí, dentro dessas 12, eles escolheram uma e a gente imprimiu aí, no primeiro momento, esses cartazes com essa primeira parte, pelo menos assim, do trabalho. Aí, bom, a ideia é que eles escolhessem uma pelo menos, enfim, ou duas, enfim, eles se animaram muito e acabaram fazendo todas as gozes, né? Então, todos os grupos produziram todas as letras que eles tinham, transformaram, né? Todas as letras que eles encontraram em versões tipográficas, de novo, dessas letras, né? Da fotografia, né? Que é como eles recolheram essas imagens para processos de impressão. Então, ou impressão, lógico, a gente não está fazendo tipos aqui exatamente, né? Nem tinha prensa, nem nada, enfim, são processos de impressão mais analógicos, carimbos, basicamente, extensos, são as duas técnicas principais que a gente usou. E aí que vocês estão vendo, então, como que alguns desses alunos transformaram algumas dessas letras aí em impressos, né? Então, diversas estratégias aí foram encontradas para cada uma das letras. Aqui já, eles já estavam começando, né? A gente fez uma pequena tiragem, era uma tiragem de 22 exemplares, 16 para eles e alguns para nós, enfim, para a universidade. E, finalmente, uma encadernação bem simples, né? A gente furou e colocou esses grampos de metal. Enfim, e aí, no final, na verdade, enfim, tem aqui alguns exemplos que são também, né? Além dessas que eles imprimiram, simplesmente eu pedi para eles escreverem uma versão simplificada aí de Santa Marta, S-T-A-M-R-T, né? E o A aqui de novo, né? Para fazer uma capa especial, mas ela era única, né? Essa era uma... Virou uma peça única. E aqui, então, depois eu publiquei. Então, isso tudo voltou para o digital porque eu fiz essa versão dessas letras originais, né? Com a sequência, né? A letra original fotografada e a versão impressa dessa letra, né? Uma a uma e coloquei no meu Instagram. Então, talvez alguns de vocês tenham até visto ali, porque eu fiquei publicando. chamou muita atenção e várias pessoas ficavam me perguntando, mas o que é isso? Que negócio é esse? E é isso. Apareceu uma janela e, de repente, uma letra N, umas coisas assim, né? Então, foi muito interessante. Enfim, foi uma experiência muito interessante para os alunos também. Alguns deles me disseram, né? Eu já tinha feito alguma coisa parecida com isso, né? Se eu farei tipográfico, sair por aquela região mesmo e fotografar as letras. Mas, geralmente, terminava ali, né? Nesse conjunto de fotografias, né? E as pessoas olhavam e falavam sobre letras. Mas esse processo muito manual, né? E muito gráfico, né? Para eles foi muito gratificante, né? Eles se envolveram muito com isso. E para nós também, né? Tanto para mim, quanto para o pessoal do cabarete de hipografia, foi muito gratificante também. A gente foi também muito impressionado com como eles se engajaram nisso e como que isso fez sentido nesse momento em que a gente estava aqui voltando. Então, esses estudantes estavam voltando a ter essas interações pessoais, né? Então, isso me fez pensar bastante com alguns temas que eu estou trazendo aqui, né? Essas paisagens tipográficas que eu estou chamando de involuntárias, porque não eram letras, de fato. Quem transformou em letras foi o olhar, né? De quem encontrou aquele objeto, fotografou de uma certa maneira e depois forçou ainda mais essa transformação em letra a partir desses métodos gráficos. Identidade tipográfica, que foi uma coisa que a gente discutiu bastante ali. Qual que seria, né? Será que daria para pensar numa identidade tipográfica de Santa Marta, diferente do que poderia ser uma identidade tipográfica de Veneza? E o que seria isso? Então, tem um pouco esse caderno, né? Ele resume um pouco essa ideia. Essa coisa das formas, né? Da imagem como letra, ou das formas, dos objetos, na verdade, né? Muitas dessas letras, de fato, eram objetos. Algumas eram sombras, na verdade. Não eram nem objetos, de fato, né? Tem um pouco a ver com algumas das coisas que a gente viu ali na apresentação da Maria Lidesma também, né? Essa transição do fotográfico para o tipográfico, né? E de volta para o fotográfico, através do Instagram. E esse trânsito entre analógico e digital, né? Com essa ênfase nesse processo muito manual e muito analógico, que é tinta, papel e carimbos, enfim, sprays e cores e coisas assim. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. E espero que dê tempo de a gente fazer alguma discussão. Obrigada. Obrigada, Priscila. Bom, eu só vou, então, falar sobre o que eu ia mostrar, só um pouquinho, porque eu acho que, para mim, tem um significado, né? Eu fiz uma visita à Bienal e fiquei muito encantada, assim, e impactada pela quantidade de manuscritos, né? E, engraçado, eu vou falar cinco minutos, tá, gente? Que outras vezes eu tinha ido, né, à Bienal, tinha visto essas obras de africanos, de indígenas, não. Eu acho que é a primeira vez, né? Mas, e nunca tinha reparado, né? Tanto quanto agora. Então, eu acho que, aproveitando aí o que a Priscila falou da pandemia, né? Eu acho que essa pandemia também, ela está clamando, assim, para a gente voltar para uma materialidade, né? Voltar para um espaço físico. E aí eu fiquei muito, realmente, impactada com esse, não sei se vocês visitaram, mas com a instalação do Arthur e do Grissam, que são cartas escritas à mão e de uma beleza fantástica, assim, né? E de emocionar aquelas cartas rabiscadas, né? Com desenhos, né? Então, esse foi um trabalho que eu fiquei impactada e também com o trabalho, obviamente, do Asbao, né? Gente, eu sempre tento... Deixa eu falar o nome dele direitinho aqui. Que faleceu logo em seguida, né? Que também é um trabalho maravilhoso de escrever cartas do Jader Esbel, né? De escrever cartas sobre um livro de história da arte, né? E fazer desenhos manuscritos e indígenas, né? Com uma característica muito indígena. Então, era isso que eu ia comentar, né? Dessa força da caligrafia, dessa força do manual. E fechando... Quer falar, Suzete? Está desligada. E, assim, só para dizer também, né? Que cada pessoa que falou de uma coisa diferente, né? E todas são sobre tipografia. E como é importante a tipografia, né? E como ela é... A pessoa que começa a trabalhar com ela não larga, né? Tem uma certa paixão, me parece, né? E a volta ao texto, né? Quer dizer, essa necessidade de fazer mais textos. Isso eu sinto muita falta. Muita falta mesmo. Como professora, né? De alunos trabalharem com mais textos, escreverem melhor, olharem mais a tipografia. Eu acho que isso... Isso dá uma diferença intelectualmente. Cognitiva, sabe? Eu tenho quase certeza disso. porque você acaba formando palavras e aí acaba formando textos. Então, eu queria jogar essa ideia aí para vocês, né? Se realmente essa questão de começar a trabalhar mais a perspectiva, se realmente ela pode alavancar um pouco mais esse conhecimento. Então, obrigada, gente. Jogo a bola para vocês aí. Obrigada, Didi. Didi? Oi. Eu não tenho dúvida, Gisele. Sem dúvida alguma, Gisele, é fundamental. E eu sinto isso em termos de aulas que eu estou desenvolvendo agora com o pessoal do Santa Marcelina no curso de moda, como há um desdobramento. Eu, no quinto semestre, dou uma fundamentação geral sobre, digamos, a trajetória da tipografia. E depois, no sexto semestre, eles trabalham com exercícios chegando a um possível logotipo, uma identidade visual de marca ligada à moda. Não digo todos, mas, sem dúvida alguma, muitas das pessoas conseguem absorver aqueles conhecimentos e entender essa trajetória, que é uma trajetória extremamente rica, né? você, digamos, começar do 1500, 1600, toda a transição que ocorreu nesse processo todo e depois, efetivamente, estabelecer um tipo de aplicação disso, entendendo a expressividade que elas têm, né? Com serifa, sem serifa, o lado, digamos, até certo ponto, standard, a questão das letras universais. Enfim, sem dúvida alguma, acrescenta. Eu tenho certeza absoluta que é um recurso visual gráfico que enfatiza e dá uma vida muito maior para quem lê. Deixa de ser apenas uma leitura para entender uma plástica, um visual desse material. Isso, pelo menos, eu sinto no dia a dia. Se não é o ideal, mas desperta-se, pelo menos, essa visão, essa percepção diferenciada. E eu sinto isso que algumas, muitas vezes, comentam depois da aula. que elas começam a perceber e olhar, digamos, uma loja, um shopping, de uma forma diferenciada. Ou seja, alguma coisa é acrescentada nessa formação de pessoas que vão atuar em moda, entendendo que, digamos, a moda também é parte integrante de uma forma ou de outra, de uma tendência em cada momento histórico, né? Cada momento histórico tem as suas relações. Se é o referencial do pushpin, se é o referencial, digamos, de uma letra, digamos, tradicional, serifada, gótica, enfim, cada uma tem maior de grandeza. Eu tenho certeza absoluta que alguma coisa, para alguns alunos, ele acaba absorvendo e entendendo essa plasticidade, essa visualidade e a expressividade que a letra tem, que ela é parte integrante do nosso dia a dia, é parte integrante total do nosso dia a dia. Não tem jeito. Se quiser estudar design gráfico, tem que começar pela tipografia, que acho que é a base de tudo, como a Priscila bem coloca, em termos da sua trajetória profissional. O que é o Ricardo? Não só os gráficos. É, não, não. Olha só, Gi, a gente tem que ir para outra mesa, que já estão me chamando, eu estou assim... Tá bom, mas eu vou ficar aqui mais sete minutos, tá? Não vamos fazer mesas paralelas, parece um universo paralelo. Estou muito doido. É muito ponte. A gente tem sete minutos ainda, hein? É, mas é que eu tenho que ir para outra, não sei como é que eu faço, eu não posso abrir a outra com essa aberta. Então espera cinco minutinhos. Mas é... Tá bom. Fala, Pri, fala, Maria. Quero ouvir só um pouquinho a Pri e a Maria. E essa moça aqui, a Bia, que está aqui, querendo falar... Oi! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom, Suzete? Priscila, você ia comentar alguma coisa? A Bia já é da outra mesa, só para... Ah, entendi! Então eu vou sair... Eu vou... Não, fica aqui! Não, é que eu tenho que abrir a outra. Pela, Pela, guarda um pouquinho, tá, Bia? Essa daqui... Tá bom, tá bom. Fala, Priscila. Eu ia só dizer que eu acho que, assim, eu tenho convicção que tipografia é alguma coisa que todos os designers deveriam aprender, e isso inclui os arquitetos também, como designers, e os planejadores urbanos também, porque não, né? Eu acho que, assim, às vezes eles não... Eu acho que sempre que eles são apresentados a essas questões da tipografia, que eu estou tendo uma oportunidade bem forte para isso, porque eu sou convidada por um laboratório que é ligado a planejamento urbano, mais do que nada, né? E a minha pesquisa é sobre tipografia, e aí eles ficam com nada, assim, quando eu explico para eles por que eu estou interessada na letra, no espaço urbano, né? E as relações que a gente... Que esses textos estabelecem com a maneira como a gente vive e a gente lê as cidades, às vezes todos concordam e falam nossa, como é que eu não pensei nisso antes, né? Não é muito comum, né? Mas como que quem estuda design gráfico saiba disso, mas acho que todos podem. E apontado o que a Maria apontou, essa gráfica líquida, que está estática ainda, né? Na maioria dos meios digitais, ela não está se comportando ainda com essa flexibilidade que você mostrou com esses exemplos, né? Então, acho que tem muito caminho ainda para percorrer, para estudar, para desenvolver. Só estamos começando ainda. Só estamos começando. Nós estamos numa época muito primitiva do digital ainda. São os primeiros arranhões, no meu entender. Tem muita coisa. Quem viver, verá. Maria, quer falar alguma coisinha rápida? Abre o... A gente não dá. É assim, eu tenho que ir para outra. Tá bom. Então, eu queria agradecer profundamente. E, olha, o ano que vem... O ano que vem estão todos... A gente vai casar um e depois o outro. Todos aqui de volta, hein? Por favor. Será a publicação. Super obrigada. Muito obrigada, gente. Um beijo enorme, Maria, querida. Maria, super beijo. Vou parar a gravação, tá? Tá bom, querida. Tchau. E aí, em seguida, eu vou fechar, tá bom? Ok. Obrigada, Edi. Obrigada, gente.